Gisélia Pronta Entrega! Ontem vim com um look colorido, todo mundo falou muito. Hoje já vim com um look daquele clássico, que é pra não errar. E é da coleção nova de Gisélia Pronta Entrega, que está acabando de chegar em loja. Meninas e meninos, ó, loja cheia de novidades. Peças com a melhor qualidade e um preço que você vai se impressionar. Mas é preço pra revenda, porque a Gisélia Pronta Entrega trabalha no segmento do atacado. Como é isso, Ani Gomes? Você vai lá, faz o seu cadastro, faz uma compra pra ativar esse seu cadastro de revendedor ou de revendedora. E pronto, passa a ter acesso aí a todas as peças masculinas e femininas. Eu não sei se tem lá o meu estilo. Tem, tem sim, pra todos os estilos. Pra você que é mais clássica, pra você que é mais moderna, pra você que gosta de modinha. Tem tudo lá em Gisélia Pronta Entrega. Ó, meninas e meninos, hoje loja é excepcionalmente fechada pra cumprir o feriado. Mas amanhã, a partir das 8 horas da manhã, loja no centro da cidade. Super fácil de achar. Já vai estar aberto esperando todos vocês, tá bom? Ó, no Instagram que você tá vendo aí, o arroba Gisélia Pronta Entrega, tem também todas, todas as informações, tá? As opções de looks, o contato de WhatsApp, parcela no cartão. Se pagar à vista, tem desconto, só quero que você não perca essa oportunidade. Arroba Gisélia Pronta Entrega. E agora eu tenho que ir pro intervalo, né? Que o meu diretor já está...